Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso terceiro dia de trip para comemorar o que amor? Hoje nosso aniversário de casamento, dois anos de casados, vamos passar o dia, vocês vão acompanhar como é que vai ser o nosso dia mas a nossa primeira parada vai ser em uma plantação de girassóis. É, exatamente e a gente está aqui em Byron Bay, uma das praias mais famosas e badaladas aqui da Austrália, muito frequentadas pelos surfistas. Isso aí, vocês vão acompanhar de perto nesse vídeo. Mas antes, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe seu like, deixe aqui nos comentários no final do vídeo, a gente quer saber se vocês gostaram e sem mais delongas né, bora lá! Chegamos, já conseguimos ver daqui as plantações de girassóis, então é uma plantação enorme, mas já dá pra ver que é bem linda. E é realmente uma fazenda né, então tem um café aqui onde a gente vai comer alguma coisa no almoço e vamos tirar algumas fotos, gravar pra vocês lá no meio da plantação. Vamos lá pra entrada, a gente tem que pagar 5 dólares pra entrar aqui na plantação, mas tem também aqui um café e uma feirinha com as plantações coloniais. Olha que lugar mais lindo, gente! Muitos ainda estão florindo né, alguns ainda estão pequenininhos, como vocês podem ver, mas mesmo assim é lindo demais, muito linda essa plantação. E eles têm outras coisas aqui além dos girassóis, mas os girassóis são a atração desse lugar, então muita gente vem pra cá pra fazer um almoço, um piquenique e também aproveitar pra tirar fotinhos aqui com os girassóis. Música 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 Ó, batendo a saudades da Sky Tem um Border Collie aqui, olha só Tá doidinha pra eu jogar a bola Ó Vem, vem Música 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 Muito rápida mesmo Ah, faz igualzinho a Sky É louca que bola A Sky também Então tá galera que comecem as comemorações Tchêê! Tchêê! Música Chegamos na primeira praia aqui em Bayon Bay e olha só, a gente já consegue avistar o amor de farol que a gente vai daqui a pouquinho, não é mesmo? Isso aí, nossa é muito gostoso, é uma praia que tem cachorros, é autorizado por fazer cachorros, então a gente tá sentindo bastante foto da Sky aqui com a gente, hoje a gente tá fazendo mais um tour pela cidade, conhecendo os lugares, até porque mais tarde a gente vai jantar em comemoração ao nosso aniversário de casamento também, mas amanhã vai ser um dia só de praia, amanhã só vai ser a instituição, eu vou botar biquíni e só vou botar de noite, não sei como é que a gente vai voltar né, queimado, eu no meu caso mais pretinha, mas hoje vocês estão podendo acompanhar com a gente aqui um pouquinho de Bayon Bay e vamos lá, vamos pra nossa próxima parada. Música Agora sim, começa a caminhada para o farol e dá para a gente aqui um pouquinho de dá só uma olhadinha na vista que tem daqui de cima Música Esse farol é o ícone de Bayon Bay, as pessoas vêm pra cá já pra visitar ele porque é bem turístico e a gente vai lá conferir de perto. Olha só pessoal, só assim mesmo para conseguir fotos juntos né, a gente tem que trazer sempre o tripod, o tripé, dá só uma olhada aí ó. A gente tem um bração aqui, mas pelo menos funciona né. Funciona, assim a gente tira a foto que a gente quer, porque geralmente quando a gente pede para alguém, sempre a foto sai, corta um pedaço da cabeça, corta a perna, então assim não tem erro. É, pode bater quantos quiser, lá vão ter. Sim. 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 Música 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 Isso aí, o clima tá bem gostoso, apesar do sol já tá baixando, mas ainda tá calor. Muita gente na praia, é uma vibe super legal, super boa, muita gente fazendo piqueniques por aqui. Música E agora a gente tá indo pra praia de Wattegos Beach, não sei se é assim que se pronuncia, Wattegos ou Wattegos? Eu acho que tá bom, a inglesa é bom. Música Não sei, gente, tem que conferir, mas é essa praia aqui ó. Música Tem churrasqueiras pra todos os lados, toda uma estrutura, eu acho que é isso que mais nos encanta da Austrália, porque todo lugar que você vai tem banheiro, tem chuveiro, churrasqueira, várias mesas pra piqueniques, é lindo demais, super organizado. Música E aí amor, vai arriscar aí pra água já no final do dia, será que tá gelada? Não sei, vai lá, vai lá. Música Tá muito boa água, tá muito boa água mesmo. Só que, que engraçado, é que precisa andar um monte até começar a ficar frio, que é meio rasinho no começo. Música Tá boa água, não tá frio? Não Tá boa, tá boa, não dá aquele choque térmico pelo menos. Música 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 Isso aí! Espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos ainda. E aguardem que na sequência desse vídeo vem o segundo dia aqui em Byron. Fiquem ligados na sequência dessa viagem, vocês vão poder acompanhar. Se vocês perderam os primeiros episódios, não se preocupem, a gente vai deixar o link aqui embaixo. E nós ficamos por aqui então, pessoal. Tchau, tchau! 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 Tchau!